E aí galera e criadores de aves de todo o Brasil, vamos aqui estar respondendo uma pergunta de um amigo que perguntou se faltou energia, a gente perde os ovos que estão na chocadeira, tem baixa necrosão, o que acontece? Bom pessoal, vamos aí responder rápido essa pergunta e é o seguinte, no início da geração do embrião a energia pode faltar, porém não pode ser em um período muito longo, ela faltando em torno de 3, 4 horas não vai prejudicar em nada na geração do embrião, porém se o pintinho já está, vamos dizer, o embrião já está bem desenvolvido já está aí num período já bem médio aí de incubação, ele suporta até cerca de 8 horas a falta de energia Isso aí ainda é bem discutido aí pelos pesquisadores, pelos avicultores, mas tem quem diga que os pintinhos não suportam em até 12 horas sem energia, né? Estando aí com a chocadeira desligada Muitos amigos aí às vezes se apavoram aí quando falta, tem uma queda de energia, aí perdeu aí, ficou duas horas sem energia e diz aí, tá aqui, perde tudo. Mas não é bem assim, eles suportam sim, os ovos férteis eles vão suportar sim, em um período, e quanto mais estiver próximo do nascimento, melhor é porque o pintinho ele vai, a cada dia que passa o embrião ele vai ganhando um pouco de calor, né? Ele vai aí ganhando mais um pouco, vamos dizer assim, ele vai se fortalecendo a cada dia. Então se o pintinho aí ele já está dentro do ovo, já está com 15 dias, provavelmente ele vai ter uma força de suportar sim, uma falta de energia por 8 horas, ou até como alguns dizem, por 12 horas. Então aí não tem motivo para desespero, faltou energia, só torcer para que volte logo, não passe muito tempo. Valeu galera aí por assistir nossos vídeos, dá um like aí, compartilhe, divulgue, estamos juntos aí, em breve estaremos postando mais vídeos. Você pode estar fazendo também sua pergunta, deixando aí seu questionamento, e pode aí falar aí nos comentários, pode criticar, pode dizer, dar uma ideia, falar algo aí que a gente vai estar recebendo aí com muita alegria. Valeu galera, até mais.